Poucas horas atrás o seu Real Madrid tinha conseguido garantir presença na final da Taça do Rei. Sem descansar nem saborear a sua primeira final, manhã cedo, José Mourinho já estava pronto para gravar, sempre com o profissionalismo que é a sua imagem de marca. Procuro encontrar também um momento ideal para fazer este tipo de coisas. Não gosto de fazer antes dos jogos, porque quero estar absolutamente focado e concentrado nos jogos. Procuro fazer sempre no dia a seguir, como é o caso, onde posso estar um bocadinho mais cansado fisicamente, mas mentalmente estou mais disponível. Sem tempo a perder pela frente, longas horas e um esforço físico e mental grande. Ao lado do realizador, confirma cada passo do anúncio e mãos à obra, porque, como Mourinho, não há medos nem hesitações. Como em tudo que faço na vida, dou o meu melhor. Quando estou a fazer isto, faço-o do modo, não sou profissional, mas tento fazê-lo do modo mais profissional possível e dou o meu melhor. E quem dá tudo, a mais não é obrigado. Portanto, se sai bem, ótimo. Se sai mal, não consegui fazer melhor. Achei-te o meu jeito para ator ou não? Nem pensar. Graças a Deus tive sorte no futebol que como ator não teria medo. da mesma possibilidade. E a ação. Chegar à perfeição é o meu lembra. É a minha obsessão. Porta. Agora, já está. É ter presente que em condições normais eles ganham. As filmagens são sempre muito interessantes para quem vê o filme montado. O processo é sempre longo. Há muito tempo de espera e é sempre intimidante estar do lado de cada câmera. Mas ele está-se a aguentar otimamente. Está-se a ser super colaborativo. É uma figura forte. Estamos a falar do número um. Ele tem uma notoriedade incrível. Qualquer marca que esteja colada a ele vai ter uma notoriedade. vai ser a marca do Mourinho. E é um personagem, é uma figura que inspira confiança, inspira determinação. Pode parecer obsessão. Eu chamo-lhe paixão. O melhor treinador do mundo tem sempre uma procura enorme para acercar a determinados produtos. Mas Mourinho, na hora de eleger uma marca, é muito seletivo. Eu digo honestamente, são muito mais as propostas que nós recusamos do que aquelas que nós aceitamos. Gosto de estar com marcas que me dizem alguma coisa. Eu sempre disse que era incapaz de publicitar uma marca que não me dissesse nada. Era incapaz de publicitar um produto que eu não uso. Uma marca mundial de material desportivo, fundamentalmente, é aquela com que eu me sinto bem e gosto de trabalhar e com quem estou já há muito tempo. Depois, ou um carro, ou uma marca de automóveis, ou uma marca de relógios, um tipo de produto que também me diz alguma coisa. E um banco. E pronto, e nesta altura chegou o BCP, que é o BCP Millenium, que é a marca com que eu estou agora em Portugal. Que será a minha imagem. Eles pensam que é uma imagem que poderá dar um plus ao banco. E eu também acho que a minha própria imagem também sai reforçada por estar anexada a um banco com prestígio que vai entrar outra vez num projeto de querer ganhar lideranças em Portugal. E Portugal é a minha casa e pronto, tenho que estar com uma marca que me preenche. O José Marinho representa aquilo que são os nossos valores. O valor da ambição, do sucesso e do desejo de vitória. E é um pouco isso que nos levou a escolher o José Marinho. É um bocadinho este conceito e esta assinatura de que o nosso trabalho é a nossa paixão. Que ele tantas vezes diz e que nós queremos repetir todos os dias com os nossos colaboradores para os nossos clientes. Marinho é a imagem de marca do sucesso. No futebol, mas também na área da publicidade. A nível do futebol da minha profissão, tenho obviamente a noção clara disso mesmo. De tal modo a noção é clara que há muita gente que fala do meu nome para se tentar vender a si próprio. Portanto, alguém que me critica, alguém que me elogia, é alguém que sabe que palavra que diga é palavra que se escreve, é palavra que se ouve, é palavra que se lê. Portanto, há muita gente que tem também essa noção. Mas eu tenho essa noção ao nível do futebol, ao nível da minha profissão, do meu habitat. Depois, a nível de produtos comerciais, digamos assim, não tenho essa ideia. Mas se a procura é tanta e se as pessoas que trabalham comigo a esse nível têm tantas propostas e tantas empresas importantes, o que é que é a minha imagem? Porque provavelmente vende. Tu gostas de te ver quando vês os anúncios? Quando estamos a construir, entre aspas, não vejo, só quero ver o produto final. E depois de ver o produto final uma vez, só volto a ver porque sou obrigado a ver, porque estou em casa. E nesse momento gostas de te ver? Não, não gosto. Procuro evitar e não gosto. Mas tenho sempre o feedback, a minha mulher, a minha filha, são pessoas com bom gosto e com bom sentido crítico. E são para mim feedbacks importantes. Chegar à perfeição é o meu lema, a minha obsessão. A minha carreira sempre se baseou na paixão. Paixão é a devoção que tenho aos meus. É ter presente que em condições normais eles ganham, mas que se ocorrer mal, a culpa é toda a minha. Mourinho, a realidade na publicidade. Não pode ser quando tenho milhões de olhos em cima de mim e acho que quero grandes resultados. Pode parecer a obsessão. Eu chamo-lhe paixão.